E o futuro já começou Nesta casa, a nossa casa Aquela que nos acarinha, aplaude, grita, implora e acredita Está tudo a postos para nos receber Para vos receber Este é o Portimão Estádio Em cada lugar, dá lugar ao sonho e à vontade de vencer Esse é o nosso objetivo E este é o momento para estarmos juntos E acreditar nas mudanças Aqui, tudo acontece Portimonense Futebol de Sade O futuro já começou Música 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 Música